TV Artilheiro Campeonato Cearense A presença do Ricardo, do Berna, né? O Eli Velta, um goleiro já apesar de novo mais experiente, jogado, né? E tem a nossa confiança, tem a minha confiança E não tenho dúvida que vai fazer uma grande partida nesse primeiro jogo da decisão Marquinhos, apesar de você ter tido uma semana cheia pra trabalhar novamente A segunda semana, desde que você chegou pra assumir o Fortaleza Hoje o time sofreu um desgaste físico muito grande Na quarta-feira já tem uma outra decisão Como trabalhar a cabeça desses atletas, já que tem praticamente um dia, um dia e meio de trabalho Pra mais uma decisão diante desse Imperatriz Rapaz do céu, até falei pro Jorge ali Antes de me contratar ele tinha que ter uma cláusula no contrato De que como as coisas pro Fortaleza são difíceis Desde que eu cheguei eu não peguei um jogo que tenha sido Que fale, ah, esse jogo não vale nada, né? Apesar de a gente saber que todos os jogos são decisivos, valem três pontos Mas para o Fortaleza, desde a minha chegada, desde o meu primeiro compromisso frente ao esporte Todos os jogos foram decisivos e finais, né? E a gente agora é procurar recuperar esses atletas É procurar analisar o Imperatriz E ver a melhor proposta, né? A melhor estratégia para que a instituição Fortaleza e o seu torcedor saiam, né? Na quarta-feira com uma condição de classificação E aí sim pensar na decisão Você já pode contar para a quarta-feira, Copa do Brasil Com quem o contratado é Livelton O zagueiro que veio do Fluminense Aliás, falar em reforço Amanhã chegou outro atacante Chega um atacante Ronaldo, não é isso? Confirmado, Marquinhos? É uma situação que a diretoria Trabalhou, né? Em função da saída do Eduardo É uma condição de que Até mesmo Falando em questão de elenco Nós precisávamos ter esse atacante a mais E com a saída do Eduardo A diretoria trabalhou muito rápido, né? Assim que o Eduardo se manifestou Com o interesse de sair Alegando problemas pessoais A diretoria trabalhou rápido Me consultou É um jogador que me agrada Um jogador que tem título brasileiro, né? O Elivelton também é um jogador Com título brasileiro Um pela Série A, outro pela Série B Então são perfis que me agradam E que quarta-feira Tendo condições Quem sabe até possam Fazer parte da partida Um amigo lá de Recife Me ligava e dizia que Ele me merece Eu dou todo o crédito a ele Que você O Sport tinha feito um contato com você Para tentar levá-lo Aconteceu A interesse seu E você tem contrato assinado Ou só uma palavra Entre Força e Fortaleza? Não, tem o contrato assinado O pensamento é Nesses compromissos que nós temos É quarta-feira Classificar o Fortaleza Para a próxima fase Enfrentar o Flamengo Na Copa do Brasil Sabendo que vai ser Mais um jogo difícil Mais um jogo complicado E a conquista De um bicampeonato Que nós sabemos também Que não será fácil Porque o que eu vi ontem A equipe treinada pelo Maurílio É uma equipe muito bem definida Uma equipe muito bem postada E não serão fáceis esses jogos Tanto de quarta Quanto buscando a decisão E a conquista do título Então a gente está focado Nesses compromissos que nós temos Com o Fortaleza É uma condição que tem É um contrato E eu estou muito feliz aqui Na verdade eu estou muito Feliz aqui pelo Fortaleza A maneira como Fui recebido A maneira como a torcida Apoiou e vem apoiando Como eles vêm Incentivando não O trabalho do Marquinhos Mas a equipe Do Fortaleza E assim Tem um compromisso Com o Jorge Tem um compromisso Com o Léo Tem um compromisso Com o Fortaleza Para que possamos Até com o Marcelo Pass Também Para que possamos Desenvolver um trabalho E colocar o Fortaleza Na Série B Marquinhos Na sua opinião Quais os aspectos Positivos e negativos Que esse jogo de quarta-feira Pode trazer para o Fortaleza Antes dos dois jogos Da decisão É importante Na questão mental Na motivação Você alcançar E conquistar Uma classificação Na Copa do Brasil Isso dá um ânimo A mais E prepara também A equipe Coisa que a gente Vamos ter que pensar Até para escolher Os atletas Em melhores condições Para essa partida Porque o desgaste Do jogo de hoje Foi muito grande Mas é um jogo Eliminatório Um jogo que Nós entramos já classificados Como foi hoje E temos muito a perder A equipe Que nos enfrenta O Imperatriz Já não tem Já não aspira mais nada Então não tem mais responsabilidade Assim como o Guarani De Sobral também não tinha Então o jogo Fica mais difícil Fica mais complicado Eu falei isso para os atletas Que o Fortaleza É o time grande É o time a ser batido O Brasil já começa A ficar de olho No Fortaleza Já começa a consultar Sobre situações Como foi dita Pelo companheiro Não só comando técnico Mas também atletas Mas o Brasil já começa a olhar De maneira diferente O Fortaleza Por aquilo que vem Sendo realizado aqui Marquinhos Desculpa te perguntar Novamente Porque não ficou tão claro Você pode responder Ou não Se você quiser O esporte Contactou você ou não? Não 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 houve esse contato De maneira oficial Ninguém me procurou Por parte do esporte E eu estou muito focado Nessas decisões Que nós temos aí À frente do Fortaleza Primeiro quarta-feira Contra o Imperatriz E posteriormente Buscando um bicampeonato Isso é o pensamento Que eu tenho inicialmente Para a equipe do Fortaleza Jogadores do futebol cearense Que participaram Do campeonato cearense Não há interesse nenhum Do Fortaleza Por algum jogador Do futebol cearense? Tinha nenhum no caso A gente está trabalhando A gente está monitorando Tem um banco de dados Através do nosso departamento De scout De análise de desempenho Onde o Henrique O Rafael Juntamente do meu auxiliar técnico Edson Borges Tem feito esse monitoramento Tem acompanhado Tem visto características E esse banco de dados É importante Para daí Sem uma sequência Analisar Mas tem jogadores Interessantes Que eu gostei Eu confirmo Aquilo que eu falei Algumas rodadas atrás Para muitos O campeonato cearense Não tem a sua valorização E não tem O seu respeito Até devido Porque é um campeonato Forte sim É um campeonato Que eu não havia participado E que pela primeira vez Eu vi Equipes muito bem montadas Por seus treinadores Principalmente Equipes do interior Equipes muito bem estruturadas Como a própria Uniclinic Que não chegou Ao acaso A decisão do estadual Então Um campeonato forte Um campeonato que tem que ser valorizado Porque a federação Vem fazendo um grande trabalho E eu gostei Tenho gostado muito De disputar o campeonato cearense Pela dificuldade E pela qualidade das equipes E dois jogadores De maneira individual Que disputaram E vem disputando Essa competição Quatro gols Hoje De quatro jogadores Qual a importância De ter essa variação De jogadores Fazendo gol Para uma final Também para uma competição Como acontece Toda vida Na Série C Tem que ter aquele responsável Para fazer aquele gol Mas Que de acordo Com essa variação É importante Até onde Quando nós falamos em grupo E é a maneira Como eu gosto de trabalhar Eu não gosto de valorizar Individualmente Mas De maneira coletiva Chega a esse ponto Em que há essa variação De atletas Que marcam gols Em partidas Isso é bacana Isso é É um trabalho Que vem sendo Realizado E que esperamos Não a curto prazo Mas a médio A longo prazo Que possa ajudar A Fortaleza Nos objetivos O qual tem esse ano E principalmente Aí A curto prazo A classificação Na quarta-feira Aí sim Pra pensar no Flamengo Na Copa do Brasil E posteriormente Na conquista Do título estadual Do bicampeonato Sabendo Volto a dizer Que não será fácil Os dois jogos Contra a Uniclinic Serão Jogos difíceis Jogos complicados E que nós temos Que estar muito bem preparados E aí Definitivamente O segundo semestre Entrar pro objetivo Maior e principal Que é A conquista do acesso Para a Série B TV Artilheiro